Fala galera! Vocês viram as novas skins que saíram no LOLzinho? Os cara tá mandando bem demais, quem sabe eu não lanço uma e venho com um campeão exótico, né? Mas vim aqui falar pra vocês que se quiser comprar Gifts Cards pra comprar a sua skin no LOL ou Gifts como Uber, iFood e dentre outros, é na Bonox mesmo que eu tô vindo aqui falar Fácil, rápido, online e 100% seguro para você poder adquirir o seu Gift Card para presentear ou para mimar a você mesmo, né? E pra criar a conta na Bonox, galera, é muito simples É só você fazer o cadastro, adicionar o seu e-mail, a forma de pagamento e pronto, o Gift Card vai tá chegando lá na sua caixa de entrada do seu e-mail, fechou? Lembre-se que Gifts Cards é na Bonox Galera, tem um site aqui, nós queria fazer um bagulho diferente na live enquanto eu tô na fila, mano que eu acho que seria legal que é um site, mano, que mostra a jogada da galera aí a gente tem que adivinhar qual que é o elo dessa galera, tá ligado? Ó, vou até mostrar, velho Ó, vou até mostrar aqui de novo e passar a visão A ideia é o seguinte, galera Assisti a jogada do que nós vai ver aqui agora e conseguir adivinhar o elo, tá ligado? Vamos ver se nós... é um cara observador Marquinha, eu tô apaixonado E o nome dela é Marcela Faz uma declaração de amor pra eu mandar pra ela a PF Verindal Ué, mas você quer que eu rouba a Marcela pra você, mano? Ou pra mim? E aí, galera, esse aí é o novo Cucky, mano? Como é que explica essa aí? É igual que esse carro correio, né, mano? Só que pior, acho Vai, ela vai ver o menino cabeludo Bão desse O menino bão desse aqui Correntinha Tá cheiroso Ó, polinha preta básica Sem marca, sem nada Pô, vou mostrar uma rosa Mano, você vai perder a mulher, mano Vê direitinho isso aí, mano Então vamos lá Ih, mudou Penta da Caitlyn Mano, acho que eu vou tirar até a música Deixa eu tirar a música Penta da Caitlyn, deixa eu ver Mano, tinha que poder ver item, galera Acho que o ver item é uma forma de jogar legal o elo também, bota fé Mas vambora Puxar a wave Zoe tomou uma carta pastel Não tomou o W do Sway Ó, o Malphite apertou R Vai pisando o pé insta Batendo parado Ó o tanto de ataque parado que ela deu, mano Olha o tanto Olha o tanto Não passa de diamante não, isso aqui, velho Olha lá Deu um penta, né, mano Mas, pô, o cara batendo parado Ó o curar que ele usou, mano Galera, isso aqui é prata ou gold, velho Prata ou gold, mano E aí? Prata ou gold, velho Mano, eu vou pôr Eu vou pôr gold, velho Quê? Era prata, mano Não, mas era isso Era prata ou gold Acho que foi beleza a análise Pô, 1x0 pro site, mano Jinx, Pentakill, Pogs Vamos ver Jinx, Pentakill Ó Dá pra ver, né Flashou legal Out do Malphite Mas não é difícil de fazer isso, não, mano Wzinho Batendo parado Esse bater parado é foda Mas ele bateu parado E ainda Tá ligado? Nossa, o CTRL+, fez isso, galera Carinha, aqui assim, ó Assim ficou bom, né? E aí? Mano, ele ficando batendo parado lá É o que pegou, tá ligado, velho? Vou voltar de novo Vou ver mais uma vez, ó Ó, o Flash do Malphite, coisa linda Aí ele ficou batendo parado Com mó má vontade Ó ele batendo parado, má vontade Mas aí ele já deu um R Que ele tava telando embaixo Isso foi legal, tá ligado? Também acho que eu lanço um platina Pra esse cara, hein, mano Ah, que platina, hein, mano? Olha lá, os Wzinhos ele usa Insta Platina Vamos ver Platina, porra Fala dele 1x1 pra nós, hein, mano? 1x1 Vamos pro próximo Ixi, dog Ô, tem chance de eu clicar aqui E ser coisa errada, mano? Que que é isso aqui, velho? O cara vai lançar um Um plug, velho? Deixa eu ver Não, de boa É o trash, ó De boa, ó Parece que é o trash mesmo Que é pra ficar de olho, ó Passeando Ele guardou lá em cima Vai gravar agora Vamos ver No pulo da Nidale Que ele vai gravar? No flare Legal Ó A Nida deixou na cara O que que ela ia fazer, mano? Aqui foi só o básico, mano Mas e aí? Que que joga aqui? Tipo, foi da hora Foi da hora pra caralho Que ele fez, saca? Só que ele Pensou Salve, Marquinha E aí, mano? E aí? Mano, hoje eu não tô aqui Pra falar de baguncinha hambúrguer, não Hoje eu tô aqui pra te pedir Pra que vai lá no up.gg, mano E dá uma olhada lá No meu perfil Na sala do Finalmente sai do bronze, cara O cara que é que nós Vem que ele saiu do bronze, galera No up.gg Eu vou ver Eu vou ver Porque eu gostei dele, mano Eu gostei dele Deixa só nós ver essas play aqui primeiro Fechou? Gostei desse menino, mano Saiu do bronze Pra julgar aqui agora, galera A play do trash, mano Que elo que é isso aqui? Eu tô pensando em dar um diamond Botaféu? Ó, de novo, ó Olha, mano Esse fler foi legal, velho Mano, nós vai clicar Diamond aqui Mas não vai se decepcionar Quer ver? É diamond, caralho? 2x1 pra nós, viu, mano? 2x1 pra nós Vambora que é 10 clip, hein, mano? 2x1 Evelyn outplay Vambora Ó, toma Pinkzinho revelou Tá escutando o somzinho ele Ó, o utilizinho da Saindra Ó, essa Saindra é meio um El, mano Não, que Saindra é essa, tá ligado? Não vamos nem julgar a Evelyn A play da Evelyn foi incrível, velho Só que agora Olha a Saindra, mano Que Saindra é essa? Que dá o ult primeiro E depois o stun Por que ele não stunou o ult? Tá ligado? Agora, tipo assim Essa play da Evelyn, mano É aquelas clássicas de mono-Evelyn mesmo Os mono-Evelyn, mano Fica assistindo os mono-Evelyn jogando Tá ligado? Então Não é muito elo alto Porque ele fez o básico do mono-Champion com o boneco, mano Peraí, peraí Só deixa o like e o comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Mano, eu vou julgar o ouro isso aqui, mano E é o Urf a parada, né, mano Pra mim, ou é ouro ou é platina, mano Vou pôr Ai, velho Vocês tão falando platina, mano Mas eu vou de ouro, viu Vamos de platina Vamos com vocês, então Ah, era Diamond, mano Que dia, mano Mas no Urf os caras tá jogando isso aí, véi 2x2 pro site Vambora Raul, é o nome ali Ó Wzinho da Kaiça Rolamento da Vayne Hum, tomou um dano free, hein, paizão Hum, o Ramos Lord Sam O que é isso, essa Vayne jogando Não, peraí Que isso, Tarik Ó, o passinho dele foi brabo Que isso, mano Isso aqui pra mim é bronze, mano O dive dos caras foi bronze Mas, pô, o passinho da Kaiça foi bom Vamos jogar a Kaiça, tá ligado, ó Tipo, que Tarik é esse Que não veio dar um auto-ataque aqui, mano Ó Por que o Tarik não veio dar um auto-ataque no cara, véi? E que se ficar tancando de gostosinho? Gold, galera Gold, gold Não vou nem pensar muito, ó Gold, caralho Fala dele 3x2 pra nós Tamo ganhando do site Vamos nessa Jinx Pentakill de novo Esse repetiu, né? Pô, e aí Nós rouba, galera Esse aqui repetiu, véi Mas eu não lembro o elo dele Esse aqui era Diamond? Esse aqui que era Diamond lá ou era outro? Vamos roubar, pô Os caras tão buscando, aí Esse aqui era Platina, ó Olha lá Next clip Não vou nem ver o final Já passou, aí O site errou Então tá 4x2 pra nós, né? Vambora Ah, provavelmente não Eu estou indo, eu estou indo Eu tenho a Kaiça, eu tenho a Kaiça Eu estou indo, eu estou um pouco tarde Mas eu estou indo Na gringa, hein Ah, tudo bem Tudo bem Ok, meu mal Meu mal é tipo assim, galera Foi mal, saca Ó, Corona, Cassiopeia Oh, meu Deus A Cassiopeia A bit of a Krummer Moment Não sei, hein, mano E aí? Não sei, véi Tipo assim, não foi nada demais Eles ficaram Wow Tá, eles ficaram impressionados Eu acho que eu vou julgar Eles terem ficado impressionados, mano Isso aqui é Platina, caralho Nossa, era mestre, mano Que isso, pô Uai Então bora Vambora 5x3 pro site Ô, pra nós, né Atrox Fiorinha Pá Deixando a marca atrás Duelo sincero, hein, mano Ultou Desviou do W Nice Slash da Fiora Atrox Exentou o auto-ataque Com ele legalzinho Estacou na parede Pra não procar A passiva da Fiora É Rael, hein, mano Ufa Grão mestre Eu não vou nem pensar Ai, era mestre, mano Sabia que era Rael, tá ligado Ai, pô Mestre, mano Então bora 5x4 Pra nós, hein Oh, não Ufa, porra, que é fatal É o quê? Ufa, se tu garante Não é geloven Nice Tim, Tim, box, box Bigs, Bigs What the fuck Ufa Yo, Yankee What the fuck Ufa, é mestre de novo, galera É mestre de novo, não E aí Valeu pelo sub-CF Ó E esse cara impressionado, né Pô, esse W do Kai Mentiu, hein, véi Platina Eu acho que é Diamond também, galera Vamos pôr Diamond Meu Deus Era Gold Mano, o Gold Da sua partida Faz isso? Caralho, era Gold, mano Esse cara muito emocionado Não dá pra imaginar, mano Esse aqui é o último agora, hein Ó, tu então Pá, pá, pá Kite do Gordox Clixo no Exaust Caralho, viado Que Orn é esse, véi? Aí, morreu E aí, véi? Ó, errou o W Mas tipo, kiteou legal, mano Kiteou legal, véi Legal, legal O kite dele, véi Legal, véi Só que Putz, véi É que é Diamond, né não, galera? Challenge, véi Tem que ver de novo pra jogar, mano Ó, 2 barra 2 barra 3 A partida tava Stomp Os itens dele Tá, beleza Nossa, mano Script, vocês falam? Insta Cleanse Mano, vou ter que ver de novo, véi Olha como ele mexe a câmera Ó Eu tô achando legal o mouse Ele clica e já aperta A no chão, tá ligado? Ele clica A no chão A, clica em A no chão Ele não fica dando O auto tá clicando no cara Ele vai no chão mesmo, tá ligado? Agora ele clicou no cara De pertinho ele clicou no cara Ele carta das duas formas, mano Putz, mano Olha o farm, boa Ah, ele tem 54 de farm em 9 minutos, galera 54 em 9 minutos Mas às vezes ele ficou dando muito ROM e tal Vocês tão falando que é URF também, né? Salve, Marcola, boa tarde Gold Manda salve da Tristana Consta em ir lá pra trás E vir com a cadeira pra perto da cama e falar Olha a bomba Ixi, você vai ver a bomba que eu vou arrumar pra você aí Mano, o cara era prata, galera Prata, mano Com esse kite, esse site tá enganando, mano Acabou que ficou 5x5, nós empatou, mano Empatamos, mano Peraí Peraí, peraí Quatro? Ó, True, Gués, quatro Falsi, Gués e Fionni Rank Quatro? Peraí Não era 10? Foi 6 de 4? Ó, meu score foi 16, mano Gostei, mano Gostei Deixa eu voltar pra cá Nós faz mais um desse aí Que que vocês falam Eu gostei de fazer, mano Tchau, Tchau, Tchau Legenda Adriana Zanotto